Música Turbine seu cérebro! Esta foi a campanha do Centro Universitário de Adamantina, realizada pela Pró-Reitoria de Extensão, na 15ª Mostra de Profissões no Campus 2. A mostra permitiu aos concluintes do ensino médio, das escolas de Adamantina e região, o contato com o mundo acadêmico, com as portas do Centro Universitário de Adamantina abertas para o conhecimento. A reportagem da TV Folha Regional esteve presente no evento. Música 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 Tchau, tchau.